Olá! Nesse sábado, a cidade de Ouro Preto recebe a sétima rodada da Liga Amadora de Basquete. A competição é organizada pela Atlética de Educação Física da UFOP. Os jogos vão ser realizados no Centro Desportivo da Universidade, que fica no Campus Morro do Cruzeiro, em Ouro Preto. E a primeira disputa vai acontecer às duas da tarde, quando o Lorde encara o Interativo Esporte e Cultura. Em seguida, às três e meia da tarde, o desafio é entre os Miners e a WeTag Life. A entrada para assistir aos jogos é gratuita. E outras notícias você confere logo mais às sete da noite, no Plano Aberto.